Olá, queridos e queridas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. A gente tá entrando aí para o sétimo mês gestacional, 28 semanas de gestação, terceiro trimestre. As mudanças no meu corpo já são bem evidentes por agora, meu bebê já tá bem grande, com pouco espaço para se movimentar, mas a mamãe tá muito feliz de ter chegado até aqui. Eu espero que vocês tenham visto todos os meses gestacional e me acompanhado até aqui nessa trajetória. Tá vendo a bagunça aqui atrás? A gente já começou a enxoval, estamos super atrasados, mas temos algumas coisinhas e eu vou mostrar para vocês no decorrer desse vídeo, a cada dia que estiver passando e aí vocês vão conhecendo as coisas do Oliver. Vamos também mostrar o quartinho que a gente ainda não começou a arrumar, mas já está tudo engajado aí. A mãe tá assim imensamente feliz. A gente começa assim com vários distúrbios de loucura. Será que vai dar tempo? E a gente já tá aproximando cada vez mais do dia do quarto, então a gente já fica mais ansiosa para conhecer a carinha do neném e é isso. Nesse sétimo mês vocês vão acompanhar tudo que a gente tá preparando para fazer o quartinho dele, tudo que a gente vai ganhar, a gente vai vir aqui. Vou mostrar para vocês, espero que vocês gostem e que vocês estejam aí comigo mais um mês cheio de alegria. Mamãe tá aqui ó com o neném, a barriga já tá bem grande. E tô muito feliz, gente. Como vocês sabem aí, quem tem me acompanhado desde o primeiro mês, quem não acompanhou, assistam os outros vídeos do canal, que tá bem legal, bem interessante. E vambora que o sétimo mês já tá aí, daqui uns dias a gente já tá com o neném aqui no colo. Vamos ver, né? Vai ser assim, a maior felicidade de todas. E espero que vocês curtam esse vídeo e não deixem de ver ele até o final, que com certeza ele vai tá muito lindo. Olá, tudo bem? Começamos aí o sétimo mês bem animados. A gente vai fazer hidroginástica. Nos inscrevemos para a hidroginástica, eu e a Oliver. E hoje é o nosso primeiro dia. A gente tá muito quente aqui. Então, assim, sai do serviço. Embora pra casa, nesse calor, não tava rolando. Apesar da água ser um pouco aquecida, mas é bem gostoso, sabe? E nós estamos precisando mexer esse bebê aqui, né? Então, a gente foi liberado pela médica pra poder tá fazendo o hidro, porque tá tudo tranquilo, tudo normal. Vou tentar mostrar um pouquinho de como que é pra vocês, nem que seja assim por alto. E vocês acompanhem esse vídeo, que a gente tá aqui bem empolgados pra esse rolê, né? Só bem. Oi, tudo bem? Hoje é dia 28 de outubro. Estamos aqui tomando um cafezinho. Vocês estão servidos? Enfim, gente, esse sétimo mês. Eu, assim, tenho um histórico de coisas pra fazer. Vocês não têm noção. Estamos atrasadíssimos com o quartinho do baby, mas a gente pretende organizar tudo conforme combinamos. Agora a gente vai comprar o bercinho nesse mês. Vamos colocar papel de parede. Vamos... Ai, vamos fazer aquele exame da glicemia. Aquele demorado que diz que é chato, que o líquido é horrível. Então, assim, vai ser um mês bem turbulento, bem cheio de novidades por aqui. Eu espero que vocês acompanhem cada parte dele. Vou estar mostrando um pouquinho das roupinhas que a Oliva já ganhou, viu? E a mãezinha aqui tá muito feliz por ter chegado até aqui, né? Só agradecer a Deus por tudo que ele tem me proporcionado, por cada vivência nessa gestação que foi, assim, magnífica. Só agradecer mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente tava adiando esse exame já há muito tempo. É aquele exame da glicose que a gente tem que beber um líquido bem doce, ficar de castigo por duas horas pra poder recolher o sangue e ver se no final não tem diabetes gestacional e nem nada. Então, enfim, estamos aqui, já recolhi o sangue duas vezes, falta mais uma terceira vez e já tomei o líquido, como vocês viram aí, né? E assim, achei que seria pior o exame, mas tá sendo um exame bem tranquilo até então. Só é um pouco demorado, mas aí a mãezinha descansa, enquanto esse baby Oliver tá aqui, altos pulos, porque tá morrendo de fome, né? A gente tem que ficar em jejum também pra dar certo de realizar o exame. E jejum, fome, bebê pulando. E já tá quase acabando, agora acho que falta meia hora pra gente tirar o sangue pela terceira vez. E vamos ver como que vai ser, tomara que dê tudo bem, dê tudo certo, não tenha nenhuma alteração, né? Vamos ver como que vai ser aí, acompanhem. Vamos começar a mudança do quartinho. Esse será o quarto. Essa parede tava cheia de buraco, eu já tampei tudo. E a gente vai colocar esse papel. Aqui a gente vai pôr uma cômoda planejada. E aqui será um guarda-roupa. Uma cortina. E eu quero que vocês acompanhem todo esse rolê aqui. Em questão vai ficar muito lindo. Hoje dia... 2 de novembro. Ai, tô perdida. A gente começou a colocar aqui papel de parede. E vai ficar muito lindo. E... Vou mostrar. Spoiler aí pra vocês. A gente tá atrasada? Tá. Muito. Faz o que, né? É o que tem pra hoje. Pelo menos começamos. É o que importa. E os móveis vêm no final desse mês. Não sei se ele virá nesse vídeo ou será no próximo do sétimo mês. Vamos ver. Acompanha aí que tá ficando tudo muito lindo. Olha quem tá olhando o papai tirar a cama daqui porque vai entrar um becinho. Um guarda-roupa. Nessa parede mais linda que ficou. Olha esse tema. Que tema lindo. E que detalhe, ó. Amei. Né, profuxo? Olá, queridos. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 6 de novembro. A gente tá fazendo 30 semanas de gestação. Ah, gente, tá voando? Tá voando por aqui. E olha aqui o que chegou. A gente tá montando o choval do bebê. Comprei uns tecidos bem diferentes, bem aquarela, bem lindo. E eu vou tá fazendo toalhas, vou tá fazendo mantinha, fraldinha de boca que usa demais, né? Depois eu vou tá mostrando aqui pra vocês o que que eu já fiz e o que que eu tenho de ideias pra fazer. Mas de início é só pra mostrar que chegou os tecidinhos novos que eu pedi, né, na internet. E vai ficar coisa mais linda, aguardem, aguardem. E bem-vinda a 30ª semana, quase finalizando o sétimo mês. Quase. Olá, queridos e queridas. Tudo bem com vocês? Hoje é 8, 8 de novembro. E eu e meu cisquinho, a gente tá indo fazer o nosso pré-natal desse mês. E hoje a gente tá indo sem companhia do papai. Então vai só eu e ele. Nós vamos ter que filmar tudo o que conseguimos. E eu espero que vocês acompanhem daí. Nossa trajetória do dia de hoje. Vou mostrar o que der pra vocês. E como vocês sabem, o nosso pré-natal é feito numa cidade um pouco distante da nossa, né? Chama Divinópolis. E em breve eu venho com mais novidades pra vocês. Nosso médico tá marcado pra 5 e 15. Já são 20 pra 5. Então a gente tem um tempinho bom pra chegar lá. Acompanhe tudo. Eu e meu cisquinho hoje, ó. Só nós dois. Sem o papai, estamos muito tristes. Mas é o que deu pra hoje. Hoje não deu certo do papai vir. Estamos trabalhando. Os horários é muito difícil de conciliar com o nosso trabalho. Mas enfim. A gente vai fazer do jeito que der. E acompanha aí a nossa trajetória de hoje. Tudo bem? Beijo. Tchau. 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 E aí, queridos? Já cheguei. Vocês não tem noção. Eu esqueci de filmar os batimentos do baby. A consulta. Porque foi muito rápido. Eu tava esperando e... Na hora que a gente entrou, eu conversei muito com ela. Tá tudo bem. Meus exames estão ótimos. Ela falou que tá perfeito. Que nunca viu um ferro tão bom desse jeito. Até perguntou se eu fazia dieta com algum acompanhamento com um nutricionista. Enfim. Eu não faço. Eu fiz enfermagem. E na minha área eu tive nutrição. Então, o pouco que eu sei. O que eu não sei, eu procuro saber em rede social. Ou com quem eu conheço. Enfim. Não deixa faltar nada na minha dieta que é preparada por mim mesma. E eu mesma escolho o que eu comer. Eu sempre me alimentei muito bem. Eu gosto de tudo. É muito difícil uma coisa que eu não gosto. Então, não tem nada que eu não gosto. Então, é muito fácil a minha dieta. É muito fácil de cumpri-la. Eu como bastante legumes, salada. Como de tudo. Enfim. Ela amou. Tá perfeito. Eu tô longe de ter uma anemia. Eu tô longe de ter uma glicemia alta. Uma diabetes gestacional. Ela falou assim que tá maravilhoso. O teste de toxoplasmose também deu negativo. Então, perfeito. E o coraçãozinho do neném tava 142 batimentos por minuto. Olha, ele veio tá tão fofinho. Pela medição da barriga, ela falou que ele já tá bem grande. Que agora ele tá só ganhando peso. E tá do jeito conforme a gente esperou. Enfim. Aí, eu já cheguei. Já tomei banho. Porque eu tava com muito calor. E vim fazer um videozinho aqui pra vocês. De umas comprinhas que eu fiz. Pra mãe. Porque a mãe tava precisando de 100 roupa total. Sabe quando não entra? Eu vou mostrar aqui agora pra vocês. Comprei calcinha. Gente, eu tô tão sem calcinha. Aí, eu comprei essa. E essa. Comprei três vestidos. Esses aqui mais de linho. Sem manga. E fica bem engoladinho. Mostrando o barrigão. Estica bem. Super confortável. Eu tô amando essa cor chocolate. Amando. Ficou lindo em mim. Comprei esse aqui também de chocolate. A cor dele. As calcinhas. E esse daqui. Ele é mais rodadinho. Sabe? Mais larguinho também. Fica lindo. Bem rodadinho. Só que ao mesmo tempo. Ele é mais curto. Então, é aquele que transpassa atrás. E fecha aqui na barriga. Então, sim. Fiquei bem satisfeita com as minhas comprinhas. E espero que vocês também tenham ficado. A mãe tava precisando. A roupa não tá entrando mais. Mas também, olha aqui. Que delícia. A gente já tá de 30 semanas. Daqui uns dias, o Oliver tá aí conosco. Em breve. E por hoje é só. 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 Olá, queridos. Chegamos aqui na reta final. Hoje é o nosso último dia do sétimo mês. Amanhã a gente já faz 31 semanas. E já entra aí pro oitavo mês. E eu queria finalizar esse vídeo da melhor forma possível aqui com vocês. Como vocês podem ver. Trouxe o bebê Oliver para nadar aqui no clube. E a gente teve um dia incrível. Foi muito legal. Foi muito legal. Viver esse mês com ele foi, assim, extremamente vigoroso. Eu amei gestar esse sétimo mês. Eu amei gestar esse sétimo mês. Tirei fotinhas lindas. Mês que vem tem muita novidade pra vocês. Fiquem aí. Me acompanhem no meu canal. Não deixem de se inscrever. Deixar o seu like para esse vídeo. Falar se gostou ou não. E nos acompanhem nos próximos vídeos que virão. Tudo bem? Um beijo pra vocês. Fiquem aí. Até a próxima vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho